Baceno meus amigos, Baceno é cavernosa aqui no Marte. Começou o Baceno agora aí, ó. Baceno aí, vamos ver quantos litros vai. Tá 2 e... é o Marte do bairro aqui, ó. 2 e 99 a gasolina aqui e o óleo diesel 3 e 41. Baceno aí. Ah, cavernosa Baceno, vocês já estão enjoados de ver, né? Mas não custa fazer um vidinho, né, pra vocês cavernos. Que é o galão, vocês estão ligados já a tudo isso aí. Cavernosa é pititosa, velho. Vamos ver quanto que vai caber. 2 e 99 o galão, 3 litros e 78. Tinha que ser uns 4 litros redondos já, né? Redondar pra 5 litros cada galão, aumentar o galão. Aumentar o galão aqui nos Estados Unidos. No Brasil é litro, né? Aqui é galão, tal do galão. Um galão de 5 litros redondo, né? Aí fica bom. Aumentar mais 1 litro e 300. Aí dá 5 litros. Galão de 5 litros nos Estados Unidos. Acabou esse negócio de 3 litros e 78. Tá enchendo aí. Se meu dinheiro, vocês estão ligados. Embaixo é galão. Foi 20 galão, ó. Cavernosa é pititosa, velho. Meia set. 22 galão. Essa cavernosa bebe, bebe gasolina V8, né? Pá, 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 pá. Tal do V8. Tanque cheio, positiva, molecada. Só anda com tanque cheio também. Cai na reserva, vem encher tanque. Só tanque cheio. Um abraço pra vocês, tudo de bom. Deu pra ver, hein? Mais uma abastecida. Agora anda mais 400 milhas. Tem uma altozão lá do outro lado. Mais 400 milhas, vai mais 20 galão. 25. Depende como é que acelera, hein? É o Marte do Bairro, Pose. É o Marte do Bairro. De Gaberro. Obrigado.